Música Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto da deputada Zeidã, que cria o programa estadual de enfrentamento ao feminicídio. O programa tem como objetivo a redução do número de feminicídios no Estado, além de fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Entre as ações previstas no texto da deputada Zeidã, estão a formação e capacitação de funcionários públicos das áreas de segurança, saúde, educação, assistência social e cultura, para que realizem um atendimento acolhedor e que garanta a proteção dessas mulheres. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. E o Rio pode ganhar uma política estadual de incentivo à música góspio. O projeto do deputado Samuel Malafaia tem como diretrizes estimular o acesso à produção, registro e difusão das composições, além da implementação de políticas públicas relacionadas à promoção do gênero musical. A proposta recebeu uma emenda e voltou para as comissões. A deputada Mônica Francisco apresentou proposta para que o programa Patrulha Maria da Penha esteja previsto em lei e se torne permanente e constante. Criado dentro da Polícia Militar em 2019, o programa consiste na realização de visitas periódicas de agentes da PM às residências de mulheres em situação de violência doméstica para verificar o cumprimento de medidas protetivas e avaliar possíveis riscos. Ainda de acordo com a proposta, o programa também deverá ser exercido de forma integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. O texto recebeu uma emenda e retorna para mais uma votação. Uma das nossas premissas, junto com a Associação de Magistrados e Magistradas aqui do Estado do Rio de Janeiro, que tem acolhido diversos casos e a preocupação com o aumento do número de feminicídios, principalmente. Lembrando que a maioria deles acontece dentro de casa e parte de companheiros, da maioria das vítimas, de companheiros próximos das vítimas dentro da sua residência. Então, a importância de efetivar esse projeto, que ele seja um programa efetivo, que ele garanta a vida das mulheres, o Brasil, segundo a OMS, é o quinto país em violência e feminicídio contra as mulheres. O projeto da deputada Franciane Mota, que estabelece normas obrigatórias de segurança em hospitais e clínicas do Estado do Rio, foi debatido pelos parlamentares. De acordo com o texto, todos os geradores de energia elétrica devem ser instalados em espaços abertos, sendo proibida a instalação em subsolos ou ambientes fechados. A proposta obriga também a instalação de dispositivos de detecção de fumaça com aviso sonoro em todos os ambientes das unidades. A matéria foi aprovada e segue para a segunda discussão. E votado o projeto do deputado Márcio Canella, que desobriga pessoas com deficiência, gestantes, obesos ou outras pessoas com dificuldade de locomoção, a passarem pela roleta ou catraca durante o embarque ou desembarque de transportes públicos. Essa proposta revoga uma lei já existente que trata do tema e obriga o embarque somente pela porta dianteira dos veículos. Esse projeto foi aprovado no dia de hoje e retorna ao plenário para mais uma votação. Pode ser criado no Estado um sistema de informações em saúde para agentes da segurança pública. O sistema deverá ser desenvolvido em conjunto pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Secretaria de Estado de Saúde para possibilitar estudos, diagnósticos e relatórios quanto aos afastamentos por licença médica, readaptação, auxílio-invalidez e aposentadoria por invalidez desses agentes. As informações também vão servir de base para a elaboração de ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia médica oficial, prevenção e acompanhamento da saúde dos agentes de segurança pública. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a segunda discussão. Esse projeto é fruto de uma audiência pública em que nós tratamos a questão da saúde mental dos servidores da área da segurança pública. E nós verificamos que não há um controle, um protocolo, um monitoramento, nenhum acompanhamento desses servidores. Então, os servidores, além de não terem, por parte da rede de saúde das suas instituições, muitas vezes um tratamento adequado, porque carece de profissionais dessa área, é preciso que os servidores, que a administração oguem para esses servidores, não sobre um olhar punitivo de quem está querendo fugir do trabalho, mas de quem precisa de um auxílio, de um acompanhamento. Então, a criação desse sistema, desse quadro de previsão e de acompanhamento do número de servidores, vai, sem dúvida nenhuma, permitir não só a administração conhecer melhor a situação física e mental dos seus servidores, mas também dos servidores terem garantido um atendimento médico de qualidade e, se assim for, ainda que temporário, um afastamento do exercício das suas funções. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri